Música Rolam as estrelas em meus caminhos Estão brilhando Chega e vem a escuridão Em minha vida Quero me encontrar, amor E ficar perto de você Até quando? Vou ser pesado, sou um ser humano Que preciso de amor e muito carinho Um novo mundo pra nós dois Estás esperando Por isso Olha as estrelas em meus caminhos Estão brilhando Chega de escuridão em minha vida Um novo mundo pra nós dois Está nos esperando Por isso Olha as estrelas em meus caminhos Estão brilhando Chega e vem a escuridão em minha vida Um novo mundo pra nós dois Está nos esperando Um novo mundo pra nós dois Estão brilhando Um novo mundo pra nós dois Estão brilhando Um novo mundo pra nós dois Estão brilhando